Feliz aniversário, Malu! Parabéns, princesa! Parabéns pra você! Nessa data querida, muita felicidade Muitos anos de vida! Parabéns, Maluzinha! Um beijo, Lucas! Um beijo, princesa! Parabéns! Parabéns, eu te amo muito, 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 muito! Dá um beijo, irmão! Dá um beijo! Arruma só aqui pra brincar! E eu também quero um beijo, dá um beijo! Segura aqui, Lucas, por favor! Eu te amo, amor da minha vida! Meu Deus, você vai muito especial e muito feliz! Peraí, vou te dar um beijo! Aqui é o café da mãe que você queria! Minha, dá um beijo nela, menina! Dá um beijo! Acabou o pão! Dá um beijo nela, menina! Parabéns, meu amor! Cafézinho da mãe, diz o que você queria, de princesa! Olha, isso daqui foi da irmã, hein? Um pouquinho, ó! O que é? Isso daqui foi da irmã! Tem até chocolate, mas... Que mesa cheia de presentes! Deixa ela ver, pai! Não tem problema! Que formato é esse de calcinha? Ué! Quero ver se a Malu vai ficar bem feliz! Ajuda, Lucas, ajuda! Ajuda! Vai com papel! Arrasca! Calcinha diferente, é essa, hein? Será, Malu? Eu acho que... Preciso de uma tesourão! Fiu, ó! Abriu! Não acredito! É a Barbie Color View! Êêêêêê! Vai lá, dá um beijo no irmão! Dá um beijo! Segura, Lucas, a boneca pra tirar uma foto bem linda com o irmão! Vai lá, Malu! É a Barbie Color View! Olha aqui, Malu! Caraco! Era essa que você queria? Sim! Muito bem, Malu! Parabéns! Isso deve estar mole! Isso deve estar mole! Mãe! Mãe! Eu acho! É a roxa! É, só que ela é mais rara! Porque a gente não viu no vídeo! Esponja! O que é isso? Ah, pra limpar o cabelinho! É! É aquela esponja de banheira, né? É aquela que a gente passa aqui no rosto e... Já tá gravando? Eu tô! Vamos ver! A cor vai saindo! Balança, Malu! Balança, Malu! Balança, Malu! Balança, Malu! Já tá vendo! Balança, Malu! Olha o cabelo! Deixa eu ver, Malu! Deixa eu ver! Tira ela! Não, falta mais! Falta mais! Chacoalha mais! Chacoalha mais! Olha! Chacoalha! Chacoalha! Remexe! Remexe, Malu! Chacoalha forte assim, ó! Chacoalha! Pra não cair... Até mais um pouquinho! Pera! Pera! Sabe que tem que trocar de água? Não! Tem que trocar de água! Olha! Tá levantando! Levanta pra gente ver a carinha dela, Malu! Oiê! Tira ela! É a Donut! Ai, que você gosta, filha! Que sorte! Que sorte! Coloca a minha filha pra não sujar! Deixa eu ver! Mostra ela pra mamãe! Ainda falta o cabelo aqui! Aí pega a esponjinha, Malu! Olha a esponjinha! Deixa eu ver, Malu! Mostra pra mãe! Que lindo! É a Donut! Que sorte! Que sorte! É logo o Donut que você adora! Se você não prende a vestir ela, já! Deixa ela lá, né? Ela vai ficar molhada! Esponjinha! Passa a esponjinha nela, Malu! Vai tirar toda! Faz um pouquinho! Forte! Passa forte! Ixi! Era com água! Olha aí, nevinha roxa! Será que é assim mesmo? É! Ó! Aí sai mais rápido! Limpa ela toda, Malu! Que legal, Malu! O que que é que você mais gosta? Sim! É a Donut! Eu te cheguei! Você me acessou tudo! É assim mesmo, cabelgão? Tá sufocada! Vamos afogar ela! Pronto! Deu coisa! Tá ligada da menina! Da menina! Pronto! Tá limpinha! Até o pai brincou! O que que acha isso daqui? Foi! Foi! É com jeitinho! Foi! Tá certo! Aí coloca o bichinho! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.